Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes sobre o Arrascaeta, o jogador que se machucou quando estava servindo a seleção uruguaia. E eu tenho atualizações sobre o Estado Médico do Meio Uruguaio, que foi cortado, não enfrenta a Argentina e Brasil e retornará ao Flamengo. E eu tenho atualizações sobre o Meio Uruguaio. Também tenho uma curiosidade sobre a logística do Flamengo para a final da Libertadores em novembro, mas o Flamengo já trabalha na logística. Tem algumas atualizações sobre esse assunto também, mas antes um recado super especial pra vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E pra quem não conhece a 1xBet, é uma empresa global, bookmaker, cooperação com o Livre, o Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Como não tem aposta só em futebol, tem e-esporte também. E eu sei que você curte e-esporte, eu tenho certeza que você vai curtir o site, o trabalho da 1xBet. O link está aqui no comentário fixado. É só você clicar, se inscrever e utilizar o meu código, o VN. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depósito 50, terá direito a 100. Depósito 100, terá direito a 200 no seu primeiro depósito. E utilizando o meu código, o VN. E na linha da 1xBet tem campeonato brasileiro, série A e série B, bombando esse final de semana. Copa do Brasil chegando, semifinal. Libertadores na final também tem. Eliminatórios na Copa do Mundo. Campeonato francês, campeonato inglês. Galera, isso e muito mais na linha da 1xBet. Então, não perca mais tempo, é só clicar no link aí e aproveitar bastante. Vamos para as informações, para a gente não perder mais tempo por aqui. Vamos lá. É o seguinte, galera. Vou começar sobre a logística, a curiosidade do Flamengo aí na logística. Eu já informei para vocês o seguinte. O Flamengo vai chegar a Montevideo, cidade que vai receber a final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai chegar em Montevideo no dia 24 de novembro, até as 20h, lá em Montevideo. 20h de Montevideo. Eu não vou falar 20h da noite, porque no outro vídeo eu falei 20h da noite. Óbvio que se é 20h, é da noite. Então, fica redundante. Então, galera. O Flamengo vai chegar no dia 24 de novembro, lá em Montevideo, até as 20h de Montevideo. O Flamengo vai treinar no dia 25 e no dia 26 no estádio Campeão del Siglo, que é o estádio do Penharol. E o Flamengo ficará hospedado no Hotel Hamilton by Hilton. E a curiosidade é justamente sobre o hotel. O que aconteceu? Vocês vão se recordar que em 2019, lá em Lima, na final da Libertadores do Flamengo contra o River Plate, o hotel que o Flamengo ficou hospedado foi exclusivo da delegação. Exclusivo. Nenhum outro hóspede, seja, enfim, turista, torcedor do Flamengo, que estava lá para assistir a final, nenhum outro hóspede estava no hotel. O hotel era todo da delegação. Diretoria, jogadores, comissão técnica, enfim, eventualmente um familiar. Então, o que está acontecendo? Lá em Montevideo, algumas, como que eu posso dizer, alguns quartos já estão agendados para a época que o Flamengo estará lá. Não necessariamente a torcedor, não necessariamente a torcedor do Flamengo ou do Palmeiras. Ninguém sabe. A questão é, tem alguns agendamentos e o Flamengo está buscando fazer com que o hotel seja exclusivo da delegação enquanto a delegação estiver por lá do dia 24 de novembro ao dia 27, já que é o dia da final, dia 27 de novembro. Então, o Flamengo está trabalhando para deixar esse hotel exclusivo do Flamengo, da delegação rubro-negra. Tem um funcionário do Flamengo, o Leymão Tevideu, que está correndo atrás de toda essa situação, que se chama Gabriel Skinner, supervisor de futebol atualmente. Ele está visitando o hotel, ele está visitando o aeroporto, ele está visitando o estádio do Penharol. Já está fazendo toda a logística, deixando tudo pronto, mesmo a final sendo daqui a 50 dias, mais ou menos. Então, galera, o Flamengo trabalhando. Uma questão que muita gente me perguntou, se o Flamengo vai tentar jogar com o uniforme vermelho e preto na final, já que a Comebol já decidiu que o Flamengo irá jogar com camisa branca, short preto e meio branco. Não, o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai respeitar a decisão da entidade. Então, o Flamengo vai jogar de branco na final da Libertadores contra o Palmeiras. Mudando de assunto, galera, teve atualização no calendário do Flamengo, tá? De outubro, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que seriam uma data, acabou sofrendo alteração. Então, vai lá, atualização, tá? Dia 9, hoje, o Flamengo pega o Fortaleza. Dia 13, o Flamengo pega o Juventude. O Juventude em casa, Fortaleza fora de casa. Dia 17, o Cuiabá em casa. No dia 20 do 10, Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vai ser lá em Curitiba, tá? No dia 23, um sábado, Fluminense e Flamengo no Maracanã. No dia 27, jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no Maracanã. E no dia 30, o Flamengo encerra esse mês exaustivo, muito, com uma maratona de jogos, muito cansativo. No dia 30, o Flamengo encara o Atlético Mineiro, jogo que é uma decisão, né, no Campeonato Brasileiro. Acredito eu que o Flamengo e Atlético Mineiro estarão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, principalmente no dia 30 do 10, que é o último jogo do Flamengo em outubro. E para essa maratona de jogos, o Flamengo não terá o Arrascaíta, galera. Já falei para vocês aqui que o Arrascaíta está machucado. Só para contextualizar, ele sofreu uma lesão no jogo de quarta-feira da Seleção Uruguaia contra a Colômbia. Uma lesão muscular, aos 40 do primeiro tempo em torno disso, ele sentiu as dores, pediu para sair, fez exame. Esse exame constatou uma lesão e aí vem a atualização para vocês, galera. A lesão é de grau 2, gravidade 2. Isso é uma apuração minha, tá? A Seleção Uruguaia não informou isso, nem o Flamengo. A Seleção Uruguaia comunicou ao Flamengo que foi de grau 2. Só que o Departamento Médico do Flamengo quer avaliar o jogador também, porque pode ter um outro diagnóstico, pode ter um outro resultado na avaliação do Flamengo. Venei, isso é normal acontecer? Gente, não é normal, mas já aconteceu com o jogador do Flamengo. Pedro, quando ele se machucou, quando eu estava servindo a Seleção Brasileira, a CBF disse que a gravidade era tal. O Flamengo entendeu que a gravidade não era aquela que a CBF havia dito. Então, assim, o Flamengo quer avaliar o Arrascaeta. E o Arrascaeta vai chegar em breve ao Rio de Janeiro, vai se apresentar ao Departamento Médico do Flamengo. Márcio Tanuri não está com a delegação, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo. Ele não está com a delegação lá no Ceará, local, que o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza nesse sábado. Está no Rio de Janeiro. E assim que o Arrascaeta chegar ao Rio de Janeiro, já vai se apresentar ao Márcio Tanuri. Gente, lesão de grau 2 é lesão grave. Grave mesmo. O Davi Luiz, por exemplo, só para vocês terem noção, foi de grau 2. Olha quanto tempo ele já está ausente e quanto tempo ele ficará ausente. Porque o Davi Luiz não é certo que volte em outubro. O Flamengo trabalha para tentar colocar o zagueiro à disposição do técnico Renato Gaúcho no último jogo do mês, que é contra o Atlético Mineiro. Existe a possibilidade de ser dia 31, mas a CBF marcou para o dia 30. Então, assim, é uma lesão difícil, uma lesão complicada. Pessoas que fazem parte do dia a dia do Arrascaeta falaram assim, Vene, agora é trabalhar para a final da Libertadores. Ou seja, deixar o jogador pronto para a final da Libertadores. Nada mais importa. Ah, Vene, a final da Libertadores aqui é 50 dias. Beleza. Se o Arrascaeta ficar 30 dias se recuperando dessa lesão, que há possibilidade disso acontecer, isso não está descartado, vai exigir muito tempo, a torcida vai ter que ter paciência. Ou seja, a semifinal da Copa do Brasil provavelmente é sem Arrascaeta. A torcida terá que ter paciência. E o jogador será preparado para a final da Libertadores, no dia 27 de novembro. A bem verdade é essa. Porque vai ter uma sequência absurda também em novembro. Se eu não me engano, tem convocação novamente. E o Davi Luiz continua na mesma situação, tá galera? Sendo trabalhado para voltar contra o Atlético Menino, existe essa chance. Não é certo ainda. Antes, pouco provável. Eu não acredito que o Davi Luiz volte antes, até porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, ele teria que voltar no dia 23 contra o Fluminense. Acho pouco provável isso acontecer, pelo que eu venho conversando com algumas pessoas do Flamengo. Então galera, atualização aí do Arrascaeta para vocês. Espero que vocês tenham gostado, na medida do possível das informações. Continuem acompanhando o canal Vinha Casa Grande. Não deixem de se inscrever. Tamo junto. Valeu, um forte abraço. Ah, dê o like, tá? E ative a notificação também. Fui.